Já ouvimos dizer que a Serafina é lésbica, coisas do gênero, e queríamos ouvir da própria persona, afinal, o que é que se passa? Sim, por acaso, eu também já ouvi essa especulação, assim, é bom quando vocês ouvem algo e perguntam na pessoa, mesmo, aqui, quer falar, daí você responde. Mas pronto, eu não sou lésbica, mas também sinto-me atraída por mulheres. E nesse caso, então, como eu também sinto-me atraída por homens, nesse caso, sou bissexual, né? Ah, eu posso dizer isso, por me sentir atraída por algumas mulheres e por homens também. E já tiveste alguma experiência com uma mulher? Sim, já, para a pessoa chegar nessa conclusão, é porque já experimentou a doce. Anal ou sem sexo a vida inteira. Pode dar a entrada? O que é que tu preferes? Ah, não!